Eu, meus comuns, o que viemos fazer cá? Eu, bandido terreiro, abraça a estrada pra nós trabalhar Eu, meus comuns, o que viemos fazer cá? Eu, bandido terreiro, abraça a estrada pra nós trabalhar Eu, meus comuns, o que viemos fazer cá? Eu, bandido terreiro, abraça a estrada pra nós trabalhar Eu, meus comuns, o que viemos fazer cá? Eu, bandido terreiro, abraça a estrada pra nós trabalhar Eu, meus comuns, o que viemos fazer cá? Eu, bandido terreiro, abraça a estrada pra nós trabalhar Eu, meus comuns, o que viemos fazer cá? Dia 8 de abril, inauguração de Brasília Caminhão vai, avião volta, caminhão torna o altar Se Brasília era mais coisa sem captar Como gente veio pra mim chegar Pisa bem começar E eu vou, eu vou, quer te virar, não vou, não Como gente veio pra mim chegar Ru Não tivesse de mim fora, meu coração não vai não Como o gente fez prazer em mim chegar Dia, hoje, dia, 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 dia Avião vai, avião volta, avião tem que morrar Contigo a vida era mágica, hoje, meu capitão Como o gente fez prazer em mim chegar Me ajuda, Deus, eu me ajudarei Como o gente fez prazer em mim chegar Embora que eu vá no rumo e alguma coisa falei Como o gente fez prazer em mim chegar Dia, hoje, dia, 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 dia Avião vai, avião volta, avião torna cável Caso o Brasil era mágica, hoje, tá sempre o capitão Oh mulher que vejo o salírio chegar Fala tu essa vez e a outra não falo mais Oh budinho que vejo o salírio chegar A luvina mora nega, mora no caderno mais Oh budinho que vejo o salírio chegar E a outra vira, a curação e a vida A luvina vai, a luvina mora, a luvina mora E a outra vira, a luvina mora E hoje o salírio chegar Oh budinho que vejo o salírio chegar A luvina mora nega, mora no caderno mais Oh budinho que vejo o salírio chegar Eu tava nessa varanda sem maior conhecimento Oh budinho que vejo o salírio chegar E a outra vira, a curação e a brasilha A luvina vai, a luvina mora A luvina mora, a luvina mora Oh budinho que vejo o salírio chegar Oh budinho que vejo o salírio chegar E a outra vira, a curação e a brasilha A luvina vai, a luvina mora, a luvina mora A luvina mora, a luvina mora, a luvina mora Que tão perto e eu morrendo de chorar Sindolê, leu, sindolala Eu pisei na folha seca, vi fazer chuechoar Já colhi toda essa safra, já botei para secar Vou tirá-la da barcaça e depois vou ensacar Sindolê, leu, sindolala Eu pisei na folha seca, vi fazer chuechoar Sindolê, leu, sindolala Eu pisei na folha seca, vi fazer chuechoar Já colhi toda essa safra, já botei para secar Vou tirá-la da barcaça e depois vou ensacar Sindolê, leu, sindolala Eu pisei na folha seca, vi fazer chuechoar O cacau é boa lavra, assim diz o lavrador Se não fosse o cacau, ilhéus não tinha valor Sindolê, leu, sindolala Eu pisei na folha seca, vi fazer chuechoar Goldt, th Septem clouds Jeune insolida o cacauro o cacauro Things Música Vamos batear dentro de Miranda, vamos batear Um caldeiro pequenininho, carregado de flor Eu também sou pequenininho, carregado de amor Vamos batear, somos piriri quando amanhã chegar Vamos batear dentro de Miranda, vamos batear Somos piriri quando amanhã chegar Vamos batear dentro de Miranda, vamos batear Quando for daqui pra cima, meu jovem, carregado de flor Vou dar mil a mescanarelo, olha assim, meu amor Vamos batear, somos piriri quando amanhã chegar Vamos batear dentro de Miranda, vamos batear Vou ter leite pra cortar Vamos batear, somos piriri quando amanhã chegar Vamos batear dentro de Miranda, vamos batear Joguei meu leixo pra cima, de cima, vira, sossema, meu coração Vamos batear dentro de Miranda, vamos batear Vamos batear dentro de Miranda, vamos batear Nobre capitão dos cristãos, venho trazer nesta embaixada A proposta do meu capitão, ele manda-vos dizer Para abandonar o cristianismo, esquecer aquele Deus de engano De profanações e de mentira E pede para abraçar a lei do ouro e da prata Caso vossa excelência se recusar, muitos corpos serão atirados no chão E o sangue derramado por terra Dê minha resposta, capitão Tanta arrogância mostra no falar Tu és um pobre louco Tu és amigo de satã Quando tiver embaixada igual a este Não mande um homem igual a tu Venha tu em pessoas dignas Segue embaixador Voltei! Voltei, capitão! Voltei para acabar com esta sua ilusão Se aceitar a nossa proposta, daremos as mãos de amigo Caso recusar, passaríamos todos os cristãos a fio de espadas Começando por você e esses covardes soldados Seu atrevido insolente Olha embaixador Se não fosse eu conhecer a lei de um embaixador Seria desembol para seu imperador Volte e diga teu grande capitão Que eu não tremo nem tremerei a lei de qualquer pagão Segue embaixador Nobre embaixador, dá um passo à frente Vai levar essa embaixada que tem o capitão Ele manda te dizer que falta apenas 5 minutos Para nós encontrarmos em campo de batalha Lá mostrarei todo o valor que tem o nosso soldado Do punho da nossa espada Segue embaixador e traga boa resposta Rosado capitão dos Mouros Papagandista da lei de uma fama Vem trazer essa embaixada que meu capitão lhe manda Manda lhe dizer que abandone esta lei que tu vive Cheio de engano e cheio de ilusão Creia na Virgem Maria Creia no Deus que nos crie E julgue tudo em uma hora Para que alguém não te pise Dê minha resposta capitão Olha embaixador Venha como tu falas Não pense tu Que és mandado por que eu ganho de capitão Que me faça tremer nem eu tremeri também Mas tu volte e diga para ele Que dentro de poucos minutos estarei em campo de batalha Lá sim mostrarei ele todo o meu valor E o valor de todos esses meus soldados Volte o senhor que vive mais Rosado capitão dos Mouros Vim trazer essa embaixada que meu capitão lhe manda Ele manda lhe dizer capitão Se não fosse conhecer a lei de um capitão Acabaria agora mesmo com esse fraco batalhão Dê minha resposta capitão Olha embaixador O que tu pensas que tu eres E tu pensa que teu capitão também é Olhe lá capitão Veja como tu falas comigo E que perante a todos meus soldados Não pense tu Que eu recusarei da tua fama E minha fama do teu grande capitão Porque lei Igual essa conheço da palma da minha mão E não tremo nem tremerei A lei de qualquer cristão Volte embaixador A lei de qualquer coisa A lei de qualquer coisa Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Que é dia de diante Pra morar, São Mimidito Para meu capacidade Pra morar, São Mimidito Pra morar, São Mimidito Pra morar, São Mimidito Pra morar, Amor Pra morar, São Mimidito Música 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 por Cabo Frio, passamos por Cabo Frio, demos fundo camarada, demos fundo camarada, no navio Félix Verdeiro, vamos lá para a sessão, em trajes de marinheiro, em trajes de marinheiro. A Deusa Virgem Maria, eu já vou me arretirar, nos levai a salvamento, por estas ondas do mar. A Deusa Virgem Maria, eu já vou me arretirar, nos levai a salvamento, por estas ondas do mar. A Deusa Virgem Maria, meu Pai, minha Mãe, meu Filho, minha Mãe, meu Filho, minha Mãe, eu já vou me arretirar, nos levai a salvamento, por estas ondas do mar. Por estas ondas do mar, nos levai a salvamento, por estas ondas do mar. A Deusa Virgem Maria, meu Pai, minha Mãe, 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 minha M Música 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 Pego minhas redes, vou pra o rio pescar Música Levo esta morena e a viola pra pontear Música Entro na canoa, atravesso pra lado de lá Música Com essa morena ao lado, pesco até o dia clarear Música Jogo a tarrafa, ela segura o samurai Música Quando pego o peixe, nele coloca Música Logo mais a meia-noite O frio começa a apertar Música Saímos pra margem do rio Largamos peixe pra lá Música Música Acendo um fogo pra nós dois se aquecer Música Preparo um cafezinho e espero o dia amanhecer Música Pego a viola e faço um monteado Música Sentado a margem do rio Com viola e violão afinado Música Música São João se bem soubera Quando era o seu dia Que descia do céu A terra com prazer e alegria Naquela fonte abismada Música Onde São João se banhava Música 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 Que o São João lhe aloumiar E oferecer-se bendito Ao Senhor São João Que nos livra desta seca Para sempre, amém, Jesus Cantemos em louvão Por Deus, assim quer São João Batista Ele é filho de Isabel Ele é filho de Isabel A sede de São Zacarias Primo de Jesus E sobrinho de Maria Kiri e ele é son Kiri e ele é son Isarei nobi Kiri e ele é son de nós Kiri e ele é son de nós Pátria de Céus E sobrinho de Deus Mis arei nobi Mata é Criatóris Mata é Criatóris Me liga ao pródigo Meu São Vinhedito, meu São Joaquim Meu São Vinhedito, meu São Joaquim Eu vou me requebrando por aqui assim Meu São Vinhedito, olho de vidraça Meu São Vinhedito, olho de vidraça O preto no banco lhe dá muita graça Meu São Vinhedito, não tem mais coroa Meu São Vinhedito, não tem mais coroa Só tem a toalha que vem de Lisboa Que santo é aquele que vem no ando Que santo é aquele que vem no ando É São Vinhedito e nosso Senhor Que santo é aquele que vem na charola Que santo é aquele que vem na charola É São Vinhedito e nossa Senhora Nossa Senhora É Mãe de Deus Ela vem nos ajudar Para o ano terminar É Mãe de Deus 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 É Mãe de Deus